PEDAÇOS DA VIDA Não, nunca experimente se unir à dor Que a vida merece o caminho mais livre Que a gente merece ser muito mais Que a gente merece ser muito mais Muito mais Que a gente merece ser muito mais Que a gente merece ser muito mais Que a gente merece ser muito mais